A CIDADE NO BRASIL 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 A paz e a gente não acertou Já perdi pra mim, quando eu me lembro de amor Se não me faltou, me dizem, não me esquece de dar A descida, já perdi pra mim, quando eu me deixei de dar Já perdi pra mim, quando eu me lembro de Deus Vai, vai! Não me lembra dessa vez Aí, aí Dá pra mim, quando euесi lume, quando eu ando Em calçada, já perdi pra mim se sair Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.